Que tal aprender a fazer uma composteira de garrafa pet simples, sem complicação, fácil e rápida na sua casa? Você vai ter hummus e chorume. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar dessa ideia. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Junior Duque do canal Varanda Organica e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa composteira pequenininha aqui, que cabe em qualquer lugar, usando apenas garrafa pet, duas garrafas pet e mais nada você consegue fazer essa composteira. Isso aqui é uma opção pra quem não consegue ter uma composteira grande em casa e quer ter um pouquinho só de hummus e ter também chorume, que são adubos maravilhosos. Se você quiser fazer uma composteira grande, eu também ensino a fazer umas com os baldes, ficam bem baratinhas, tá? Vou deixar na descrição e no card aí em cima, mas vamos lá, sem muita enrolação, vou te mostrar como é que faz essa composteira simples e rápido, tá? Já deixa seu like, se inscreve no canal, comente aí o que achou e bora lá pro vídeo. Bom, basicamente o que você vai precisar são duas garrafas, tá? Duas garrafas pet. A única dica que eu dou aqui mais é que elas sejam iguais, tá? Sejam no mesmo refrigerante, pra elas se encaixarem um pouco melhor, tá? Uma delas você vai cortar no meio praticamente, tá? Aqui tá com uns 15, 18 centímetros e você vai cortar bem aqui no meio, tá bom? Bom, é simples, né? Vou fazer o primeiro rasguinho aqui com a faca mesmo. Pronto. Prontinho, você vai usar dessa parte aqui somente a parte de baixo, tá? Olha só, num cantinho e no outro você vai fazer um pequeno rasguinho, olha. Isso aqui vai facilitar a de cima encaixar, tá? Nessa outra garrafa, você vai deixar esse aqui separado, que vai ser nosso recipiente. Nessa outra aqui, você vai cortar a tampinha dela em cima, olha só. Aqui nessas garrafas, não sei se vai dar pra ver, mas ela já tem uma linha, tá? Bem aqui embaixo aqui, você só quer essa tampinha e você vai aproveitar ela, tá? Então recorte aqui também. Prontinho. Agora, você vai deixar aqui de lado. E agora você vai precisar dessa tampinha aqui, é muito importante, tá? O que você vai fazer com essa tampinha? Você vai fazer furos nela, mas os furos tem que ser pequenos, tá? Um preguinho, tá? Que não pode passar nenhum bichinho, nenhuma mosquinha, tá? Mas precisa ter furos pra ventilar e fermentar o composto que a gente vai colocar nela, tá? O que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma furadeirinha com uma broquinha bem fininha pra adiantar aqui, tá? Mas você pode estar usando preguinhos, o jeito que você conseguir fazer esses pequenos furos aí, melhor, tá? Eu vou usar aqui pra adiantar o vídeo. Olha só, como podem ver, fiz bastante furinhos, tá? E essa é a parte que vai a tampinha aqui pra não entrar mosca. Ela só vai aqui, olha, olha só. Ela vai encaixar ela aqui, tá? Olha só, vai ficar assim, tá? E vai precisar agora da tampinha. Com a tampinha, você vai fazer furos nela, tá? Essa composteira, gente, eu já tentei fazer ela de vários outros jeitos, furar isso aqui de vários outros jeitos, encaixar de vários outros jeitos. E esse foi o que deu o maior resultado. Então, eu trouxe pra vocês o melhor resultado. Eu aconselho fazer vários furos pequenos aqui, do que um só grande, tá? Então, faça vários furos. Olha aí. Vários furos na tampinha, tá? Você vem aqui. Coloca a tampinha. Prontinho. Sua composteira tá pronta, tá? E como utiliza, que é o bastante importante, tá? Tem que utilizar ela como se fosse uma composteira normal. Eu tenho aqui cascas, tá? De banana, repolho, maçã. Cascas normais do dia a dia, tá? E vou picar elas o menorzinho possível, tá? É sempre bom, porque ela decompõe muito mais rápido se for picadinha, tá? E principalmente na garrafa, porque ela já não cabe cascas inteiras, assim. Então, é melhor você picar. Se você não sabe o que colocar na sua composteira, o que pode e não pode, eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário aí, uma lista, tá? De tudo que pode e o que não pode em uma composteira, tá? Como eu vou colocar isso aqui? Olha só, eu vou tirar a tampinha, tá? Agora, uma parte muito importante. Aqui no fundo, a primeira camada, você coloca folha seca, tá? Bem empurradinha aqui no canto, ou serragem. Como sempre, eu utilizo serragem, porque eu tenho aqui sobrando. A primeira camada, sempre de matéria seca, tá? E aí, olha, aqui embaixo, dá uma apertadinha. Pra quê? Pra não entupir esses buraquinhos e passar somente o seu adubo, tá? Somente o chorume. Pronto. Colocou isso na primeira camada? Você vai usar como se fosse uma composteira normal aí, que você tem grande. Você coloca um pouco de cascas, das suas cascas aí. Cobre, tá? Não uma camada muito grossa, tá? E cobre com um pouco de serragem. Cobriu com um pouco de serragem? Coloco mais casca. Colocou mais casca? Mais serragem. Não deixe de colocar serragem, ou casca, ou grama seca, porque é importantíssimo a matéria seca, tá? Sem a matéria seca, ela vai dar larva e vai ficar fedendo isso aqui. Desse jeito, não fede, tá? Você pode colocar no cantinho e não fede. Seu adubo vai se decompor muito rápido. E ele fica assim, olha. Vou até tirar daqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Camada de um, camada de outro. Camada de um, camada de outro. E assim, você vai deixar. O importante é sempre deixar a camada de cima de matéria seca. A última camada. Se você colocou cascas, coloque matéria seca. E aí você vai enchendo ela. Se você quiser, pode até encher tudo de uma vez. Se você fez um fim de semana aí, tem muita gente, muita casca de legumes. Pode fazer de uma vez, encher ela. E aí você coloca a tampinha pra não entrar moscas. Bom, e aí você deixa ela num cantinho aí. Não deixe no sol, tá? Deixa aí num cantinho que bata só claridade do dia, tá? Não precisa colocar também num lugar muito escuro. Pode colocar aí num lugar que bata claridade, mas não luz suficiente pra esquentar isso aqui, tá? E com o tempo, ela vai começar a pingar, tá? Ela vai começar a pingar aqui dentro e vai sair o seu chorume, tá? Esse tiquinho aqui de chorume aqui, olha, ele é diluído em 10 partes. Então isso aqui já dá pra adubar bastante planta. Só isso aqui você consegue adubar bastante planta, que vai ser com mais 10 partes de água. Então cada 100ml você vai diluir em 1 litro de água. Então rende muito bem. E aqui, aqui eu já tenho o meu adubo, o meu humus maravilhoso decomposto, tá? E aqui embaixo, olha só, eu tenho o meu líquido maravilhoso também, que é o chorume. Pra ter esse resultado aqui, pra chegar nesse aqui, demora um pouquinho, tá? Eu não sei quanto tempo, porque depende do tanto de casca que você colocar, depende de quais cascas, de quais legumes você colocar aqui. Algumas são mais duras, mais difíceis de decompor. Mas, se você quer acelerar isso daqui, pique elas o máximo possível, tá? E aí vai fazendo esse mesmo esquema. Então você vai ter esses dois adubos maravilhosos na sua casa, com simples garrafas pets aí, que você ia pro lixo, você já reciclou e vai ter esses adubos que são caros e são maravilhosos. É isso, se você gostou da ideia, clique em gostei, comente aí o que você achou. Não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, Facebook Varanda Orgânica, Instagram Varanda Orgânica Oficial. Lá você consegue falar comigo diretamente. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, forte abraço, beijo no coração de todos vocês, é isso, fui!